A extensão universitária no Brasil se repaginou devido à reformulação acadêmica ocorrida em 1964. De lá para cá, a aplicação da teoria à prática na sociedade tem se tornado cada vez mais frequente. O grande desafio hoje é levar o conhecimento teórico à prática social, visando a transformação efetiva da sociedade. Questões como essas serão debatidas agora, no terceiro congresso nordestino de extensão universitária. Mas ainda ficou uma pergunta no ar. Afinal, o que é extensão universitária? A extensão para mim é levar a universidade até a comunidade. Informação acadêmica. Tentativa de promoção de conhecimento, extrapolando o campus da universidade. Para a gente é satisfação. É a relação mútua entre a universidade e a sociedade. Ela incorpora essa noção de diálogo entre os saberes. Esse projeto é voltado para que, não só a alfabetização, mas que a partir da alfabetização, eles tenham uma perspectiva e uma conscientização sobre o que é a educação ambiental. É o seguinte, a universidade é composta de três elementos que todo mundo sabe, ensinam, pesquisa e extensão. Esses três elementos, eles fazem parte da essência da universidade, mas de fato, eles estão muito correlacionados. É uma articulação que não pode se desfazer. Um desses pontos, estando fora desse tripé, debilita os outros. Nós atendemos todo e qualquer paciente que chegue através de demanda espontânea com lesões de câncer ou estão lesões potencialmente malignas ou lesões benignas, mas que também possam acarretar qualquer tipo de problema nesse paciente. Só que ainda é um grande desafio fazer essa articulação e fazer também com que os pesquisadores entendam que o compromisso social da universidade é no momento que a gente aponta a possibilidade de uma intervenção efetiva. A proposta do meu trabalho é exibir filmes, alguns filmes pré-selecionados que tenham a imagem do baiano ou então a concepção de baianidade e dialogar com essas pessoas que, por estarem no processo ainda de constituição, da sua personalidade, do seu ser, talvez trabalhar a ideia do que é ser baiano, de como é que é representado esse baiano no cinema. Então, o principal papel da extensão dentro desse cenário nacional seria a capacidade que ela tem de reunir as atividades de extensão, atividades de ensino e pesquisa, gerando um conhecimento novo e que esse conhecimento seja retornado para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto